A dança do gato louco, não? Roda a vinheta! Enganei o bobo! Ó galera, vou logo dizendo no começo desse vídeo que vocês me sigam no Instagram, ó Viu? Menino! Me segue no Instagram! E menina também! Me segue no Twitter, beleza? Que tá acontecendo as coisas todas da CCXP lá E é muito importante me seguir em todas as redes Belezinha? Tão acompanhando, né? Mas agora o negócio é o capítulo 163 De Boku no Hero Academia Massa demais, galera! Eu tô achando que esse aí vai ser O começo da quinta temporada Certo? Pra galera que leu mangá Eu tô achando que o acampamento Mais o All Might vs. Wall for One Vai ser a terceira, certo? Aí daí eu tô achando que O teste contra Gangue Orca E Toda a saga do Mirio Overhaul, etc Vai ser a quarta temporada Em 2019 E a quinta em 2020 E é isso que tá acontecendo agora A gente só vai ver animado em 2020 Acho eu Mas vamos embora Aí o E é chique, hein? É muito estilada, né? Olha esse portão, cara E tem os dormitórios Pra sala 1A Não, e o mais louco é que parece um U mesmo, né? No prédio, tipo Um Uzinho Pois é E aí chegam nossos heróis Ó o Mineta Ai meu Deus, eles voltaram Ainda bem O papai de Zacaria, né? O Mineta O bichinho É O Minetinha É muito legal esse painel, velho Como Eu senti muito clima de Harry Potter nesse painel A galera Ai meu Deus Eles chegaram finalmente Não foi massa, velho Muitos pontos pra Grifinória, vai Totalmente, pô Que legal Todo mundo preocupado com ele, velho Oh meu Deus Menos o Todoroki ali Com maior cara de cu É, não Todoroki com o celularzinho dele, né? Ou Opa Tão me chamando no Tinder É Vou ver meu Instagram Que é melhor Todoroki Tá convivendo muito com o Bakugou, viu? Tô ficando estressado com você E é legal que a gente identifica Que é a menina invisível Que tá abraçando ela Que não tem cabeça Não abraço Aí, enfim Tá lá O Ida É o melhor cara que tem Galera, é o seguinte Vamos fazer esse nome Vocês tem que dar um espaço pros caros Os caras passaram por um negócio agora Não é só O corpo deles que tá cansado É o espírito também Né? Que tá Ele lembra Do Midori Veja qual essa cena foi muito importante Ele lembrando de Midori No arco passado Triste, né? É, cara Eu tô Eu tô Tá tudo De boa Tava não Tava não Calma Calma E o Tudo bem agora Ué O Ida dizendo que Entei Chegou, né? Tá tudo bem Aí Veja o que é legal Obrigado, Ida Mas Aí o Deku se lembra Das palavras Do Nighteye Continue sorrindo Um cara que tava na beira da morte E do Miro Que tá sem individualidade Dizendo Pô, eu não vou ficar chorando não Eu tenho que continuar sorrindo E aí a postura do Deku mudando Que é uma coisa que a gente vem debatendo aqui pra caramba Há vários Reviews Ele Tá tudo bem A gente vê que ele não tá 100% com aquele jeitão feliz do Miro E do All Might Jovem Mas ele já tá assumindo a postura Né, cara Tá evoluindo O Deku não tá evoluindo Galera, é muito lindo de ver isso Imaginem Se tiver time skip, etc O Deku no futuro Todo sorridente Querendo passar o bem pra todo mundo Tá muito legal, viu? E eu gosto dessa profundidade No mangá de Boku no Hero Academia Falta isso em outras histórias Falta muito Profundidade O que tu tava debatendo antes, né? Um pouquinho Um pouquinho de tempo Antes da gente começar a gravar Como a morte ajuda a obra a ter peso, né? Um peso bom Não é um peso de tristeza É um peso de ser uma grande obra Que você tá trabalhando todos os sentimentos É, você acaba dando profundidade pra todos os personagens, né? E até personagens que não estavam sendo trabalhados, tipo Muito bem no último arco Igual a Uraraka O quanto um mini flashback dela Conversando com o professor ali Você já vê que Toda a postura de todo mundo Tipo Aquela coisa Histórias marcam a gente Acontecimentos marcam a gente Deixam cicatrião A morte E a morte Veja só como marcou a Uraraka, né? Exatamente Que meu Deus A Momo até foi fazer um chá pra eles A Momo que é rica pra caramba Chazinho, né? E aí a gente vê essa parte da Uraraka Lembrando, né? Que ela tava com o Night Eye nos braços E o Aizar falando Minha querida, é o seguinte Eu não vou dizer pra você Superar isso fácil Porque não dá Mas vamos caminhando Pra frente sempre, né? Baile que segue Baile que segue Vida que segue E aí a Uraraka fala Pô, eu quero salvar pessoas É muito lindo Que a gente vê Que os alunos da UA Dessa turma 1A Que a gente tá convivendo, né? Eles conseguem Dividir o profissional E o sentimental A Uraraka Ela não tá Tipo Uma coisa que eu digo é Ela fala em gostar do Deku No determinado ponto da obra E vê como Ele tá focado No sonho dele E ela quer ficar focada No sonho dela Mas ela ainda tem Esse sentimento pelo Deku Mas ela quer evoluir Como uma heroína Então é bem legal Ela não vai pra um extremo E eu só quero focar No meu lado É bem legal Isso da Uraraka Ela é uma menina Muito sensível E aí a gente começa A entender Como o processo seletivo Da UA Lá atrás Faz sentido Você vendo até personagens Que não tem individualidades Tão fortes assim O quanto eles começam A demonstrar Essas características De herói muito fortes Então tipo Você vê que A individualidade Ela se torna secundária Porque ela dá pra você treinar Mas o espírito de herói Não O espírito de herói Você precisa ter E aí é muito louco Como o autor Faz essa evolução Muito bem Isso Na profundidade Isso é um pequeno De quadrinhos Boku no Iro É incrível Em pequenos quadrinhos Você vê a Uraraka ali E tal Lembrou do Aizawa Você vê uma evolução Nela nisso A Ashido pergunta Pro Kirishima Tá tudo bem Ele tem um longo caminho Pra percorrer Você vê como a galera Não é tipo Soldado vindo da guerra Também Daí é pra destroçar o coração Mas eles vieram Tipo Refletindo muito Sobre o que aconteceu Isso é evoluir Muito massa E ouço dizer Se não fosse o Kirishima No arco passado Tom Duplan Não tinha caído Por terra Meu Deus É verdade Porque se ele não tivesse Segurado aquele maromba monstro Lá Pro Fat Gun Derrubar o cara Aquele cara Tinha derrubado Todo o resto do esquadrão Não foi Porque não tinha ninguém Ali pra segurar Mesmo que o Aizawa Segurasse em individualidade dele Sim Ele ainda era forte Muito forte Ele era um bem E é bem legal A gente notar Que não era Só o Fat Gun Que não foi só o Fat Gun Que resolveu a situação O Kirishima também Ele precisou do Kirishima ali Aí a gente vê Bakugou no sofá Pelo amor de Deus E ele ganhou o primeiro lugar Em popularidade Eu queria saber O que é que vocês veem Pra ficar romantizando o Bakugou Porque eu não gostaria De conviver com a pessoa Feito ele Que o menino vai embora Eu não tenho tanto tempo Feito vocês Ah então vai embora do mim Menino Eu não gosto de conviver Com pessoas assim não Então Como eu levo isso pra minha vida Eu não gosto dele na ficção Apesar dele tá dando As evoluídas Ele ajudou o Deku A lutar contra o All Might Naquele exercício Que foi recém adaptado No anime Que ele e o Deku Precisam derrotar o All Might Ele já tá dando Toques pro Deku Então O Bakugou tá evoluindo Mas ainda falta muito Em questão de maturidade Pra ele Muito mesmo Muito bem E não só é só ele Que vai dormir cedo É o Todoroki Todoroki vai dormir cedozinho Convivendo muito Com o Bakugou Tá convivendo muito Porque eles foram reprovados Naquele teste do Gangue Orca E só agora vão ter A lição de casa O estágio A chance derradeira Isso aí E é bem legal Esse painel também Deles dormindo Ou pensando na vida Kirishima com cabelinho Passou shampoo No cabelo E aí A noite passa E aí é que a gente vai Pro final do capítulo passado Que na verdade O gancho foi O Bakugou e o Todoroki Indo pra missão dele De estágio E tá lá O Present Mix Com o All Might Olha rapaz Que massa animais Vai ser esse time A gente vai acompanhar mesmo Pelo que eu tô entendendo A gente vai acompanhar De verdade Vai ver de perto Isso é muito Hunter Hunter Vai tirar o protagonismo Do Deku galera E passar pro Bakugou E pro Todoroki Mas afinal de contas No futuro Todos eles precisam Ter evoluídos Pro grande problema Exatamente E olha Falar em Hunter Hunter Dia 29 de janeiro Volta E vai ter análise Eu só não quebrei Só na minha própria mesa Desculpa Desculpa a mesa Desculpa a mesa Muito bom E aí o que que acontece Tem uma notícia muito boa Do Gran Torino Que eu tava Ai meu coração O Gran Torino O Gran Torino Foi enfrentar o cara Meu irmão O Gigantomach E o Gran Torino O que que aconteceu Eles conseguiram Sobreviver Sobreviver E sobreviveu Cumprindo a missão Que a missão primordial Era capturar o Kuroguidi O Black Mist E eles conseguiram Galera Ainda bem Viu Agora O Gigantomach Era um perigo Ele é uma Um desastre Ambulante Pra onde ele anda Pra onde ele caminha É destruição É Aliás Dá até pra ver Nessa arte Quer dizer Não sei se é a impressão Mas você tem a zona De destruição E você tem uma linha Ali um pouco mais Pra baixo do quadro Que parece que é Por onde ele foi passando Que é uma linha branca Não Eu acho que isso aí É tipo um caminho Nesse painel E o que tá destruído Justamente por onde ele passou Olha qual o tamanho É a magnitude do negócio Então O Gran Torino até fala Sobre Capturar o Black Mist E deixar ele pra lá Eu fiquei em dúvida Na hora Se o Gran Torino Falou disso Meu Deus do céu Esse Gigantomach É um perigo É um monstro E aí Vem um ponto Se você tem um cara Desse do seu time Pra que os Nemo? É Mas por que ele não quer usar Esse Gigantomach Agora Ele parece muito lesado Também né Ele é um cara Que só obedece cegamente É o Bane No filme do Batman Da Era Venenosa Ele obedece cegamente Então é pra Algum É Então acho que é só Pra alguns Algumas missões Específicas Do Alpha One E ele tá agindo agora Porque o Alpha One Tá preso em Tártaros também E aí Tá lá essa turminha Do barulho Todoroki, Bakugou All Might E Present Meek Eles encontram quem? É o capítulo De aparecer Os Adorados Que não são tão legais assim Primeiro foi o Bakugou Agora o Emdeado Ó E o cara fala com Com o All Might Com aquele E aí Ex-Heroi Número 1 Eu tô ligado Que tu não tá gostando Desse é o Número 1 Nessas ocasiões não Isso que até tu falou E aí ele quer ter Uma conversinha Com o All Might Não sei Quero ver O que vai falar Pro All Might E aí é legal Eu acho que ele vai dizer Que tá com saudade Oh Tá com saudade Isso talvez Daria um pouco mais De graça pro personagem Porque É um cara Que a gente só torce Pra morrer Pois é O ideal Trabalha a profundidade Muito legal Acho que seria legal Dessa ambiguidade Pra ele É Acho legal Parece que ele precisa Ser desenvolvido Pro bem Mas enfim Aí Chegam Os estudantes Qual é o nome Dessa escola mesmo Puta Não lembro Pois é Eles participaram Daquela Competição Com o Gangue Orca Pra o exame Da licença provisória De heróis E tal E parece que eles Que vão estar lidando Com Todoroki Com Bakugou Chega lá A menina também Em que a Toga Tinha se disfarçado Dela O menino Mais alto Que não é careca Ele faz questão de salientar Que ele tem um cabelinho É o Iuarashi Iuarashi é massa Ele foi que fez Aí o Todoroki Ser desclassificado Também Não que ele fez A postura do Todoroki E o mais da hora É ver É ver o Todoroki E o Bakugou falando Tipo Peraí Mas ela tava aqui Tipo Não Ela não tava Tipo Então meu Será que ninguém Da escola Tinha percebido Que não era ela Ou o que que aconteceu Tá ligado Tipo O que aconteceu Dentro dessa escola Pra Pra ter entrado Um clone Ninguém se tocar Que era um clone E depois o clone sumir Tipo Todo mundo trata isso Como normal Pois é E no final do capítulo O que que acontece Vamos dar uma trégua Vamos acabar com a galera Aí É E aparecem os alunos Todos unidinhos Aí E Pelo que o Ian Entendeu Tem um painel Que mostra as perninhas Da galera Na última página São supostos vilões Que eles vão enfrentar Será que vai ser Um enfrentamento das escolas Eu acho que vai Eu acho que vai Porque também falta um pouco disso Porque eles foram Os alunos repravados Exatamente Aí só tem Aí só tem uns reprovados Só que tipo assim O que eu imagino Vai ser aquela gangue Do fundão Então ninguém é bonzinho Ninguém é Mas ela Ela tá aí Ninguém tá Tá disposto pra tipo Não fazer tudo Pra conseguir a licença Mas nem todo mundo é assim Nem todo mundo é assim Porque a menina Ela deve tá aí Porque ela não conseguiu nem participar Porque a toga Tava amarrada No lugar Botou ela no saco de pão Jogou na dispensa E foi-se embora Então ó Vai ser legal Se essa vibe deles aí For um enfrentamento Um mini torneio Alguma coisa Entre as escolas aí Pra fazer com que Os alunos evoluam Mas vamos ver também Se não há uma missão Em que eles se juntem Todos pra algum objetivo Será que é pra derrotar O Gigantomachia Não sei Mas galera Boku no Hero Tá cada vez mais assim Sabe aquela vibe De um pisco Você fica Meu irmão O que vai acontecer No próximo capítulo Você não sabe Você não sabe Tá tudo muito aleatório Então eu estou gostando Muito E é isso aí É isso aí Pode aplaudir A gente me torrar o gel Agora não sabemos porquê Vamos aplaudir Marlimané Que velho Ainda queimação de filme Nesse vídeo Tá queimado Tá lascado E é isso Me siga no Instagram Me siga no Twitter Porque é importante Importante E lembrando de novo Da CCXP É Estou cobrindo ela lá Pelo Instagram Beleza Mandando as opiniões Os pensamentos Pelo Twitter Então me siga É muito importante Essas redes Tem enquete também Vou fazer um monte De enquete Pra vocês No Twitter Agora Beleza Vai lá no Twitter Que tem um monte de coisa E no Instagram também Até mais Deixa o like E domingo Domingo Querem me encontrar Na CCXP Se liga no Insta História Que eu vou divulgar Os horários Tudo certinho De onde eu vou estar Beleza História Até a próxima Meus queridos Aê meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Tu descobre como ajudar O AllBlue a evoluir E de quebra entrar Para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E confira também Um dos últimos vídeos Aqui do AllBlue Dá o play aí Beleza Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nada Tchau 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 Obrigado.